Olha, nós temos participação aqui no nosso WhatsApp, nós temos aqui, ó, Oi Lise, sou fã do Ver Mais, todos os dias estou ligado na NDTV. J. Braga, um beijo, um abraço pra ti, obrigado por você estar conosco. Olha só, aqui já tem questionamentos pra nossa Nutri. Boa tarde, estou vendo o programa, quero saber quais os chás que ajudam na imunidade além do gengibre. A gente já falou de alguns aqui, você já deu algumas sugestões, tem mais algum que a gente pode dar como dica? O chá, como eu falei, o chá de alho, né, às vezes o pessoal reclama um pouquinho, né, porque o alho ele é mais forte, mas ele é muito importante, assim, o chá, o... O alho na comida também é importante? Na comida, sim, ele é bem importante. E o limão também dá pra acrescentar nesse chá, o mel também. Própolis? Própolis também, é ótimo. Ele age bastante na infecção, inflamação. Ele tem flavonoides também, que é um antioxidante, então é muito bom. E aí a gente pode pensar assim, ó, no chazinho todo dia, né, no própolis, uma colherinha de própolis todo dia. Pensar numa frequência maior pra fortalecer esse sistema imunológico. E tem um horário melhor, assim, própolis em jejum, à tarde, à noite? A gente, a absorção é melhor de manhã. Então, se eu ingerir de manhã, eu tenho uma melhor absorção. Mas, em outros horários também é importante. É benefício. Laranja. A gente fala de vitamina C, logo pensa na laranja, no limão e sai correndo pro supermercado e faz suco e tenta melhorar a nossa imunidade. Adianta? Sim. E aí vamos sempre lembrar que se a gente vai fazer um suco, fazer ele na hora, na hora que for consumir. Não fazer, por exemplo, a de manhã e vai tomar à tarde. Porque aí vai perdendo nutrientes. E aí pode, além do limão, além da laranja, acerola, também é rico em vitamina, né, uma fruta rica em vitamina C. A gente tem aqui a salsinha, então também é rica em vitamina C e você pode fazer uma salada e acrescentar, né, picar ela, acrescentar na salada, acrescentar no prato antes, depois de servir, né, acrescentar por cima. Legal. Também é uma, é muito rica em vitamina C. O pessoal gosta bastante de fazer suco verde também, né, pra tomar a gente. E aí a gente tem o couve, então é uma ótima opção incluir esses alimentos todos os dias, né, não pensar só agora em função do vírus e tal, mas pensar essa alimentação deve ser praticada sempre. Legal. A gente já vai falar do coronavírus, né, que as pessoas estão bem preocupadas em melhorar a alimentação agora. Eu só vou fazer mais um questionamento que a gente recebeu aqui pelo WhatsApp. Olha, boa tarde, eu tenho diabetes e a minha imunidade fica baixa. O que eu posso fazer pra aumentar? Como a gente falou, então o diabetes, ele precisa, tem que ter muito controle com o consumo de carboidratos, consumir carboidratos complexos, que a gente fala, que são com mais quantidade de fibras. E aí tem a, quanto menos processado o alimento, melhor. Então a gente tem o arroz integral, batata, então sempre cuidar com o índice glicêmico, porque o seu, se, né, esse índice glicêmico aumenta e aí o diabético tem que cuidar muito com isso. Até com as frutas, né? Até com as frutas. O diabético já é um cuidado diferente, né? É, tem que, é importante ter um acompanhamento, enfim. Aqui a gente tem o açafrão também, que ajuda na imunidade. O açafrão, ele é bem, é um alimento muito importante, porque além de ajudar na imunidade, ele previne o mal do Alzheimer. Olha só. Alguns países, eles têm sido muito relacionados com a redução, né, dessa doença. E é indicado também, todos os dias na comida. Todo dia, na comida, no arroz, dá pra colocar no ovo também, no omelete. E ele tem um gostinho característico, é bom, né? Muito bom. A culinária indiana usa bastante açafrão, né, e fica muito gostoso, realmente. E você acaba usando mais os temperos, usando açafrão, usando alho, usando a salsinha, você acaba colocando menos sal na comida. Então, você diminui a quantidade de sódio, que aumenta a pressão, né? Legal. Mais uma participação aqui. Boa tarde, meu nome é Iliane Martins e gostaria de saber com a nutricionista o que eu posso fazer para eliminar o enjoo causado pelo antibiótico. Tive uma infecção de garganta e agora não consigo mais me alimentar. Tem isso? Aí tem que investigar o que que provoca, né? Às vezes é um efeito colateral do medicamento, às vezes é alguma outra causa, né? Então, ali é... É legal ela procurar um médico e investigar a causa, né? Isso, investigar a causa. Porque aí tem vários fatores que podem estar contribuindo, né, para esse enjoo. Vamos em frente, então. Temos castanhas aqui. As oleaginosas são bem importantes, né? Sim. As castanhas são ricas em selênio. Zinco também tem. Que o selênio, ele é um poderoso antioxidante também. Que ajuda a combater os radicais livres, que promovem o envelhecimento precoce, né? Também ele ajuda nessa questão da imunidade. Mas não é assim, consumir à vontade, né? Tem uma quantidade certa, como você falou, todo dia um pouquinho. Um pouquinho. Então, assim, vamos pensar num lanche, assim, de seis a oito unidades, né? Então, não exagerar porque ela é calórica. Como ela tem uma gordura boa, mas ela também é calórica. É legal. A gente tem água aqui na mesa. Água. Água primordial, né? Isso, fundamental. Eu ia comentar um pouquinho sobre os fatores que prejudicam o sistema imunológico. E um deles é a desidratação. Então, é muito importante consumir água. E aí, quanto consumir? Isso, porque tem aquela história de que quando a gente sente sede, você já está desidratado, né? Você não deve sentir sede, é isso? Isso, tem que evitar tanto a sede como a fome em excesso, né? A gente tem que evitar. Então, qual que é o... É importante que cada um calcule pra si, né? Quanto que deve ingerir de água. Você tem uma continha que a gente faz, que no verão, 40 ml por quilo de peso. E aí, a gente inclui... Tem uma continha aí pra fazer então. Tem uma continha. Então, aí é líquidos em geral, né? Inclui também chás, e aí sem açúcar, né? Que você pode fazer. Ou no inverno, então, 30 ml. Entendi. Então, água em excesso também faz mal. Não é indicado. É, assim, é difícil. A pessoa que quer, né? Que ingira uma quantidade muito alta, mas tem que... Também vai sobrecarregar o ruzinho. Estamos em época em que todo mundo fala de coronavírus. E é por isso que hoje você está aqui conosco, mostrando todas essas dicas. E também a gente precisa fazer um alerta às pessoas, né? Porque não é qualquer alimentação e não é também do dia pra noite que a gente vai tornar o nosso organismo mais fortalecido. Isso. Isso. E justamente é muito importante esclarecer isso, pessoal. Não existe, assim, nenhum alimento, não é com... E mesmo assim com o aumento, com o fortalecimento do sistema imunológico, eu não vou evitar de me contaminar. O que evita a contaminação é as medidas profiláxicas, né? Que já está se falando. O uso do álcool, lavar as mãos, enfim. Mas o que muda eu estando fortalecido no meu sistema imunológico? Como eu vou reagir ao vírus, né? Então, eu estando mais fortalecido, né? Ingerindo, tendo uma alimentação balanceada. E aí a gente tem que cuidar com o sono. Olha só, o estresse, né? O estresse também. Que também prejudica bastante. Tudo isso prejudica. Sobre o sono, a medicina chinesa fala que é muito importante o sono profundo. E aí eles relatam, assim, que é das 11h às 3h da... Às 11h às 3h da madrugada. Isso. E aí, então, se pensar assim, ó... Claro que nem sempre é possível. Exatamente. Mas, assim, o ideal seria dormir às 10h da noite, né? Pra se ter um sono profundo. Expoliciar, né? Pra já ir desligando, desligar o celular, colocar lá no soneca. Pra já ir desligando e dormir no escuro pra realmente entrar nesse sono profundo, né? Isso. Você comentou sobre alguns alimentos, e a gente já mostrou aqui no início, mas é bom a gente reforçar, alguns alimentos que prejudicam essa imunidade, né? Inclusive o álcool. O álcool. Isso. O excesso de bebida alcoólica, ele prejudica. Também debilita, né? O sistema imunológico. Como que ele age lá no nosso organismo, assim, quando ele é ingerido em excesso? O que que acontece, ele, digamos, ele prejudica o sistema imunológico, que ali ele move as células de defesa pra combater, digamos assim, esse malefício, né? Ele gera uma resposta inflamatória. E aí, essa célula imunológica que deveria ser destinada pra outras atividades, digamos assim, ela tá movida pra isso, né? Pra, nesse processo, né? Que os produtos industrializados, que o álcool provocam no organismo. Então agora, nesse momento, né? De coronavírus, além de a gente intensificar os nossos hábitos de higiene pessoal, a gente também deve evitar o consumo de álcool em excesso, o que pode nos prejudicar, né? Isso. E aí tem algumas, tem o, no caso, o vinho, né? Que é uma bebida alcoólica, ele tem polifenóis, que também é antioxidante, que é importante para o sistema imunológico. Mas é aquilo que, como a gente falou, não em excesso, um pouquinho, né? Legal. Faltou a gente falar alguma coisa? Alguma coisa que você queira alertar o pessoal lá de casa, nesse momento agora que a gente tá vivendo aí, de cuidado com a saúde? É como, é os cuidados que a gente sempre fala, as orientações que sempre as nutricionistas, né, reforçam para ter uma alimentação balanceada, variada, né? É equilíbrio e moderação. Legal. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também. Dicas preciosas aqui no Vermais hoje. Olha, amanhã tem mais Vermais e eu te espero aqui, a 1h20 da tarde. Tchau. Tchau. Tchau.